O segundo vlog do DIRMÃO! UOOOOOO! Esse vlog de hoje já começou muito bem, porque eu tive que sair de casa correndo. Quer dizer, não tão correndo, mas correndo. Apressei minhas coisas, porque a Gigi tava fazendo uma reunião remota pro trabalho dela. Então eu saí correndo e vim gravar aqui fora. E até que foi bom, porque aqui fora é muito mais bonito, né? Olha só. Esse condomínio aqui é bonito demais. Cavalinho, assim, parquinho interditado. É, tá bom. Mas hoje não teve live, né? Eu faço live segunda, sexta, de manhã e de tarde. Mas hoje eu tenho que ir no dentista, porque eu perdi um dente aqui, ó. Aí tá com o curativo aqui, o dente deve estar apodrecendo. E eu vou hoje fazer a consulta, né? Fui na emergência, coloquei esse curativo. Mas a consulta oficial é hoje, o cara vai falar. Você vai ter que fazer uma prótese, vai ter que fazer um implante, não sei o que ele vai falar. Não sei se o plano de saúde cobre, porque o plano de saúde cobriu a emergência. Cobriu a consulta. Mas agora vai começar os exames e os afazeres, né? Então não sei. Deu também. E aproveitei esse dia diferente pra fazer o segundo vlog. Dessa vez em 1080p, ou seja, Full HD, 60fps. O primeiro vlog a gente fez em 4K, né? Ultra HD, em 60fps. Câmera frontal, câmera traseira. Isso tudo é Full HD, 60fps. Preparei a mochilinha também com as coisas. Trouxe as coisinhas pra ir pra academia. Não sei se vai dar tempo. Trouxe carregador, gimbal. Tá tudo aqui. Não dá pra ver. Sinto muito. Não vou abrir tudo também. Porque eu tenho que pegar meu ônibus. Bora? Vou tentar tomar uma vacina pra covid hoje. A dose de reforço, terceira dose, sei lá. Já me perdi de tanta dose que já tomei, que já saiu, que já mudou. Mas o Peru, eles pedem o exame... O exame do PCR, né? Antes de viajar. Se você não tiver todas as doses. Mas acho que se eu tiver 3 doses, pelo menos, eles não pedem nada. Na dúvida, vou tomar mais uma dose. E se der, também vou tomar dose da febre amarela, né? Mas eu não sei se pode tomar duas vacinas no mesmo dia. Vou descobrir tudo isso ainda hoje. E conto pra vocês. Vou pegar o buzão. Levei um susto agora, cara. O carro parou ali no ponto de ônibus. Eita, indo pra onde? Não sei de que. Eu li melhor assim. Vi uma criança no fundo. Era meu vizinho, pô. Tava levando a filha dele no hospital. Aproveitou e me deu uma caraninha. Finalizei aí, ó. 4h55 da passagem. Nois. Ainda bem que eu cheguei cedo. Filmei ali o painel procurando o meu dentista. Não encontrei. Falei, caraca, não encontrei, mãe. Pô, não deve estar atualizado ali o painel. Aí fui checar o endereço, tô no lugar errado. Tem mudanças que vêm para o bem. Fui no lugar errado, mas o lugar novo tem seus benefícios, né? Olha que maravilha de lugar. Esse aqui chama-se São Francisco, Niterói. Mas é uma área na noite que é muito movimentada. Tem muitos restaurantes. E é muito próximo à praia. Depois eu vou lá na praia fazer uns conteúdos lá. Aqui tudo é orla, né? E pra esse lado tudo é restaurante. O portão ali não reflexo, hein, moleque. Na moral, o shape tá falando. Gostaram do outfit? Que demais! Cara, eu tenho um problema muito sério. Que é sobre ficar esperando. Ficar em fila. Ficar aguardando. Tipo... Não sei se na cidade de vocês é assim. Mas aqui no Rio é normal, ó. Você tá marcado dez e meia. Mas você pode ser atendido meio-dia. Ou se você chegar dez horas, pode ser que você seja atendido dez horas. Aí uma estratégia que eu faço é sempre perguntar, cara. Eu chego e pergunto, né? Pô, vai demorar? Tipo, tem como ter uma noção mínima? Ah, não tem como ter. Pô, no mínimo, no mínimo. No mínimo, quarenta minutos. Pô, se no mínimo você é atendido em quarenta minutos. Pô, dá um rolé, cara. Não aguento ficar parado. Ah, tava lá. Tinha ar-condicionado. Tava fresquinho. Mas eu não me sinto bem ficar parado esperando. Acho que é um... Não sei como é que eu vou chamar isso. Algum problema que eu tenho. Um trauma. Eu sei que é chato. É chato. Tem que ficar parado. Parado esperando. Parado esperando. Ah, hoje em dia a gente fica até no telefone. Pode ficar no telefone mexendo e tal. Até legal, mas pô... Podendo sentir um pouco de ar fresco. Criar conteúdo. Tomar um café em algum lugar, sabe? Ela parece ser mais... Me parece ser mais produtivo do que ficar... Sentado. Esperando. Numa recepção. E ouvindo bosta ainda, né? Porque ficam as pessoas ali. Não tinha uma pessoa lá. Sabe aquelas pessoas que falam de um jeito que você já se irrita? Eu já tava irritado. Eu já tava irritado. Eu já tava puto. A pessoa começa a falar. Uma soberba. Irritante. Irritante. Ó, estudei aqui ó. Já estudei aqui. Morava nesse bairro quando eu era garoto. Estudei ali. Colégio Assumpção. A Gigi adora esse lugar. Eu vou tomar um café aqui em nome dela. Vai ficar tranquilo, meu amor. Você tá sendo representada por mim. Gostaria de um cappuccino, por favor? Pedi um cappuccinozinho só pra irritar a Gigi. Porque ela gosta de cappuccino. Então... De cappuccino. sobie... Tu estás primeiro. Eu não quero pagar aqui. Eu não quero pagar a Gigi. Não. Agora eumaili. Se tem que pagar a Gigi porque eu agora ou eu não posso chegar. Tem que pagar a sua ciência. mesmo, confirmado. Esse chantillyzinho aqui, você não encontra em lugar nenhum do mundo. Ele é diferente. Quem não gosta de chantilly, acaba gostando desse, pode confiar. Será que eu tinha que tomar água antes? Água com cappuccino é o mé até. Será que eu perguntei isso pra Gilda na outra vez que a gente veio aqui? Ela respondeu, mas eu não lembro se era antes ou depois. Agora já tomei antes. Tomei durante, na verdade, né? Sei lá. Deixa eu tomar meu cappuccino aqui. A última vez que a gente veio aqui, a Gilda reclamou que tava diferente. O cappuccino tava com gosto de leite. Mas dessa vez, eu senti gosto de leite. Não, tava delicioso. E da vez que ela reclamou, a mulher falou, não, sempre foi assim. Tá igual, tá igual. E o de hoje já tava diferente. Então, Gigi tava certo. Mas sempre certo, né? Não sei porque eu me surpreendo ainda. É verdade. Tem mais dez minutos antes da consulta, então aproveitei pra vir aqui no calçadão, né, moleque? Calçadão de São Francisco. Esse lugar aqui é maravilhoso. Isso aqui é... Área muito boa de Niterói. Vou até me aventurar aqui na areia. Enchei meu tênis de areia. E pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo. Camila traseira agora. E essa vista é maravilhosa. Não me pergunte o que é o que ali, pra onde que eu tô filmando, pra onde que eu não tô filmando. Mas você tá vendo aí grande parte de Niterói, Rio de Janeiro, São Francisco. Majoritariamente São Francisco no seu vídeo. Aqui é chamado como o Saco de São Francisco. Onde tem os restaurantes que eu falei. E o meu dentista. Mandei um 360 aí. A barca. Pegamos a barca. Olha aí, ó. Tem aí. Essa barca é Charitas. Só pode ser, né? Acho que é a única que existe. Charitas, Rio de Janeiro. Eu sei que pra cá é Charitas. Caritas, Jurojuba, não sei do que. Parará, Fortaleza de Santa Cruz. Eu acho que ali... Aqui, assim, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Aqui é o Rio de Janeiro. Aqui é o final de São Francisco. E pra trás disso seria de Caraí. Eu não tenho certeza, não. Não tenho nenhum compromisso com a verdade, com a geografia e com a localização dos bairros da cidade. Na verdade, eu não fui criado, né? Eu nasci no Rio. Nasci no Flamengo. Fui criado em Niterói. Moro aqui há muitos anos. Mas é isso, né? O meu conhecimento foi todo pro Dota. Por isso que eu tô aqui. Vou lá pro dentista antes que eu me atrase. Tomara que seja rápido. Eu ainda quero tomar vacina hoje. Então tá bom. E aí galera, tô aqui com ele. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Carlos. Carlos. Olha o Carlos aí, ó. Queria comprar um Trident aí. Tem carro? Não tem Trident. Só house. Só house? Quanto é que tá essa house aí? R$2 a house? Tem promoção? Um é dois, três e cinco. Um é dois, três e cinco. Tem alguma sem açúcar ou não? Não. Puta, eu tô indo pro dentista ali. Ele vai brigar comigo. Paçoquinha. Paçoquinha? Paçoquinha tem açúcar também, não tem? Tem. Mas é mais leve, né? O problema é que eu tô com medo de sujar meu dente, cara. Porque eu vou querer... Uma é dois, três e cinco? Vou querer três house então. Aí de bônus ganha um cafezinho desse? Pode ser. Ah, maravilha. Nada aburreto. Olha aí que maravilha. Quem não chora no mama. Vou levar duas pretas então. E uma dessa aqui. Isso aí. Beleza? Aí amanhã eu pago aí. Amanhã? Tem que pagar hoje, né? É barato, é barato. Tem que pagar hoje, né? Se não tiver cinco um bebê aí. Perguntei antes se eu podia gravar, obviamente, né? Mas já vou fazendo o quê? Já vou fazendo treinamento. Treinamento, porque em Lima vai ter que ser isso daqui. Vai ter que ser em espanhol. Vai ter que ser em espanhol. E o meu espanhol é fino, my friend. Tô sabendo, vai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô aqui com a... com a Rejane. Vai aplicar a Pfizer pra mim. Teve a criança aqui chorando pra caramba. Tô até com medo, porque a menina saiu daqui como, né? Aos prantos. Pode? Pode. Amaral, filho, ó. Muito obrigado. Preciso assinar mais alguma coisa? Obrigado. E vai pro site depois, né? Não preciso fazer nada não, né? Obrigado, hein? Valeu, meu amigo, brigadão, hein? A febre amarela eu consigo aqui com vocês também? A febre amarela é ali. Mas será que eu posso tomar hoje também? Pode? Obrigado. Eu tomei a Covid aqui. Tem problema? Vai ter que ser no outro braço. Você tomou a Covid agora? Tomei agora. Então pode ser no outro. Tá? Volta aqui. Relaxa. Febre amarela agora, boys. Prontinho, tá? Nem doeu. Essa é a vitória, né? Perfeito. Muito obrigado, hein? É isso, rapaziada. Febre amarela. Terceira dose da Covid. Quarta. Pô, sei lá. Já tô perdido nisso. Foi tudo pro braço. Um na esquerda. Outro na direita. Bem louco. Fui lá na clínica de radiografia também, depois das vacinas. Já fiz a radiografia. Podia pro meu editor botar aí o resultado dos exames dos meus dentes. E agora tem que levar no médico de novo, no odontologista, no dentista de novo, pra ele avaliar e ver o que vai fazer, né? Se vai ter que fazer prótese, se vai ter que fazer implante, se vai botar um negócio de metal, porcelana, sei lá. Mas já tá na mão os exames, é só levar pro dentista. Cheguei na academia, aproveitar pra treinar. Tô com o braço um pouco dolorido da vacina, mas pouca coisa, acho que não vai dar nada não. A primeira coisa na academia é pesar sempre, pesar. Essa balança é meio esquisita. Mas a média de peso dá sempre essa. Entre 90, 91. Então dá-lhe. A primeira regra da academia é que temos que normalizar as luvinhas para não dar calo, cara. A gente tem que perder essa mania de perseguir luvinha, pô. Luvinha é um god, luvinha é um meta, pô, tá maluco. Treinar peito e bíceps. Meu treino tá assim, é peito com bíceps e tríceps com costas. Bora. Hora do show, porra! Viu! Vire que é fora e venda porra! Vai subir aí meu caralho, porra! Vire que é fora e venda porra! Venda porra! Venda porra! Venda porra! Missão cumprida, torcitos! Mais um vlog entregue. Vacina de covid num braço. Vacina de febre da manela no outro. Fui no dentista. Fiz as radiografias. Tudo safe, do safe. Double do leve safe. treinei, treinei peitola, treinei bicicleta e é isso